Fala rapaziada, vamos aqui fazer essa questãozinha aí, então vamos lá. 5 elevado a x mais 2 é igual a 100. Como a gente pode escrever isso? A gente pode botar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2 é igual a 100. Por quê? Quando é a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, então tá valendo. Então 5 elevado a x vezes 25 é igual a 100. Então 5 elevado a x é igual a 100 sobre 25, dá quanto? 4. Agora a gente quer saber o quê? 5 elevado a 2x. Só que 5 elevado a 2x é o quê? É 5 elevado a x elevado a 2. Potência da potência, a gente multiplica. Só que 5 elevado a x é quanto? 4. Então vai ficar 4 elevado a 2, que é a mesma coisa aqui, 4 mais 4, 16. Ó, tem antes de ver a guitarra. Sim.